Questão número 9 Alguns animais têm mecanismos de defesa muito curiosos. Os besouros bombardeios, por exemplo, são insetos que disparam jatos de uma substância super quente pelos seus traseiros quando se sentem ameaçados. Seus corpos são equipados com duas glândulas nas extremidades dos seus abdômens e essas estruturas contêm diferentes substâncias químicas. Quando eles são provocados, essas substâncias são combinadas por uma câmara de reação e são produzidas explosões na forma de um intenso jato aquecido de 20 para 100 graus Celsius pelo calor da reação para afugentar suas presas. A pressão elevada permite que o composto seja lançado para fora com uma velocidade de 240 centímetros por segundo. Uma formiga se aproxima do besouro pela retaguarda deste e em linha reta a uma velocidade média de 0,2 centímetros por segundo. O besouro permanece parado com o seu traseiro a uma distância de 1 milímetro do chão. Quando presente o inimigo, o besouro lança o jato em direção à formiga. Determine o calor latente da reação, o rendimento da máquina térmica representada pelo besouro, a distância mínima entre os excertos para que o jato do besouro atinja a formiga e a velocidade com que a formiga adquire ao ser atingida pelo jato, assumindo que todo o líquido fique impregnado na formiga. Então, vamos lá. Vamos imaginar, então, que o besouro é uma máquina térmica. E o que ele vai fazer para ser uma máquina térmica é receber calor de uma fonte quente, aproveitar parte desse calor na forma de trabalho e vai perder parte para a fonte fria. O nosso trabalho inicial é identificar quem é a fonte quente, quem é o trabalho e quem é a fonte fria. Não fica muito claro no enunciado quem são essas partes, mas parece que a fonte fria é o calor utilizado para aquecer o jato, que seria da forma MC vezes ΔT. Já o trabalho vai ser o trabalho para poder ejetar o jato a uma certa velocidade, ou seja, esse trabalho é usado na forma de energia cinética. E o QQ, o Q da quente, deve ser toda a energia que ele chama na letra A de calor latente da reação, que é de fato a quantidade de energia que vai ser utilizada para poder aquecer e acelerar o jato. Esse calor nós podemos calcular como Cl vezes a massa. Bom, agora vamos calcular cada uma dessas quantidades. Isso vai dar 100,56 vezes 10⁻³ joules. Já o trabalho vai ficar a massa, que é 0,3 vezes 10⁻⁶, vezes a velocidade com que o jato é lançado ao quadrado, que é 2,4 m por segundo sobre 2, aqui do lado. Então, esse trabalho vai dar 0,864 vezes 10⁻⁶ joules. E, por último, o QL. E isso vai dar 0,3 vezes 10⁻⁶, vezes o Cl, que é o que nós queremos descobrir. Então, nós podemos escrever que o Q da quente tem que ser igual ao trabalho, mais o Q da fria, mais o Q da fria. Então, vai ficar... Percebam que todos eles têm a massa na sua equação. Então, para simplificar, a gente pode cancelar essa massa. Vai sobrar apenas Cl igual... O trabalho vai ser 2,4² dividido por 2, que é 2,88, mais o Q da fria vai sobrar o 4,19 vezes 10³, vezes 80, que é 335,2 vezes 10³. Percebam que esse 2,88 é desprezível quando comparado a 335,2 vezes 10³. Então, a gente pode aproximar esse cara para zero. Então, o Cl vai ser aproximadamente 335,2 vezes 10³ joule por quilograma. Então, a letra B, ele quer o rendimento dessa máquina térmica. Então, o rendimento é trabalho sobre Q da quente. O trabalho nós já calculamos ali em cima. E, de novo, percebam que vai cortar a massa, né? Então, vai sobrar só o 2,4² sobre 2, que é 2,88, sobre o Q da quente, que é 2,88, mais 335,2 vezes 10³. Mais uma vez, a gente pode desprezar esse termo daqui na soma. Então, nós vamos ficar com o rendimento de aproximadamente 8,6 vezes 10³⁻⁶, que, percentualmente, vai dar 8,6 vezes 10³⁻⁴. A letra C não tem nada a ver com a conta que a gente já fez. Ele pede o alcance do jato, né? Porque ele quer saber qual é a distância mínima entre os insetos para que possa o jato atingir a formiga. Então, o jato vai sair daqui com uma certa velocidade, vou chamar de VJ. A formiga vai estar aqui andando com uma velocidade VF. O jato vai cair uma altura. Então, a primeira coisa que a gente vai calcular é o tempo de queda desse jato. Lembrando que, como na vertical, ele vai fazer uma queda livre, a gente pode calcular o tempo como GT² sobre 2. Essa altura é de 1 milímetro, vai ficar 10³⁻³, igual a 10T² sobre 2. Então, T² é 2 vezes 10⁻⁴. Ou o tempo é a raiz de 2 vezes 10⁻² segundos. Depois a gente aproxima esse valor quando for necessário. Agora, o alcance. Percebam que o alcance vai ser uma combinação da velocidade do jato com a velocidade da formiga, já que esses dois caras estão se aproximando vezes o tempo. Então, isso vai ficar em centímetros por segundo, 240 mais 0,2 vezes raiz de 2 vezes 10⁻². Então, isso vai produzir um alcance de aproximadamente 3,4 centímetros. Isso significa que essa tem que ser a distância mínima entre a formiga e o besouro para que o jato possa alcançá-la. E, finalmente, a letra D. O jato vai alcançar a formiga. Então, o jato estava vindo aqui com uma velocidade que a gente chamou de Vj. A formiga estava aqui, vindo com uma velocidade que a gente chamou de Vf. No final, após uma colisão inelástica, a formiga vai estar junto com o jato, se movendo com uma velocidade que a gente vai chamar de V. Pela conservação da quantidade de movimento, a massa do jato vezes o V do jato menos a massa da formiga vezes o V da formiga tem que ser igual à massa do jato mais a massa da formiga vezes o V final. A massa do jato é 0,3 miligramas. A velocidade do jato é 240. A massa da formiga é 6 miligramas vezes 0,2. Isso vai ser igual a 6,3 vezes V. Isso vai dar uma velocidade de aproximadamente 11,24 centímetros por segundo. Essa é uma questão que mesmo que você não entendesse a máquina térmica proposta no item A, consequentemente no item B, você ainda assim poderia resolver a letra C e a letra D, porque elas se mostram de certa forma independente das duas anteriores, são questões clássicas também de cinemática e dinâmica, certo?